Bom, eu acho que a ideia aqui é começar essa apresentação exatamente pelo conteúdo que terminou a apresentação anterior, quando foi citado o exemplo chinês. Na verdade, o Diese fez recentemente, inclusive está disponível no site do departamento, o que a gente chama de nota técnica, que é um estudo tratando um pouco sobre o comportamento da indústria, o que a gente conhece por alguns sinais de desindustrialização da economia brasileira. E isso é explicado pela ausência de alguns setores na nossa economia, na nossa estrutura produtiva de ensino, enfim, ressaltado aqui quando o colega mencionou a questão da China, importação chinesa, na verdade ela é um pouco reflexo dessa situação. Nós estamos chamando de desindustrialização precoce, apesar do título não ser muito sugestivo, mas para diferenciar um pouco, ou pelo menos para não dar a impressão que a desindustrialização por si só é um fenômeno ruim, porque na verdade é um fenômeno natural de evolução das economias capitalistas. O problema é a forma como ela acontece. Então nós vamos passar aqui rapidamente alguma conceituação a respeito do tema. Primeiro, é o fato de que o processo de industrialização foi um movimento comum em todas as economias mundiais no mundo capitalista. Alguns países, evidentemente, começaram esse processo desde o século XVIII, no caso o inglês, outros no século XIX. O Brasil foi um país que teve um processo de industrialização mais atrasado, assim como toda a América Latina, particularmente a partir dos anos 30. O processo de industrialização se iniciou no Brasil, em 1930, mas mais ou menos por volta de 1950, 1960, a indústria brasileira já era o setor dinâmico da economia. Então a industrialização, ela se caracteriza pelo momento em que a indústria passa a ser o centro dinâmico dos negócios e ao mesmo tempo o grande empregador de mão de obra. Então esse é um processo natural que todas as economias capitalistas passaram no seu desenvolvimento. Então é natural que a gente entenda a desindustrialização como uma reversão disso, ou seja, a redução da participação da indústria e ao mesmo tempo a redução dos empregos gerados pela indústria. Mas é preciso tomar algum cuidado com esse conceito, porque a desindustrialização não é exatamente isso. Porque você tem durante o processo de evolução tecnológica, a possibilidade de vários setores, especialmente a indústria, por ser o setor dinâmico, a introdução de várias tecnologias, fazendo com que os empregos não sejam mais gerados na mesma proporção de valor, de riqueza que esse setor gera. Então você pode ter redução do emprego sem necessariamente estar vivendo um processo de desindustrialização. Correto? Então isso é muito comum nos países desenvolvidos. Você deixou de gerar emprego, esses países deixaram de gerar emprego, mas esse setor, altamente desenvolvido tecnologicamente, continuou contribuindo de forma muito significativa para o produto interno bruto dessas economias. Bom, o que seria então desindustrialização? Então a desindustrialização é uma situação na qual tanto o emprego industrial como o valor adicionado da indústria se reduzem com proporção do emprego total e como proporção do PIB. A desindustrialização é caracterizada por isso. Aquele setor não gera mais emprego e tampouco ele contribui da forma como ele contribuía anteriormente para a formação da riqueza do país. Está certo? A desindustrialização, por si só, ela não significa ou ela não tem um efeito danoso sobre as economias. O efeito danoso se dá nas circunstâncias em que a desindustrialização acontece, porque ela pode acontecer de diferentes formas. Nós separamos aqui como é que ela se deu nos países ricos, porque hoje a indústria já não é mais o centro, o maior gerador de riqueza nos países ricos. Está certo? Mas a indústria continua tendo ainda uma importância naqueles países. Houve, nesse caso, um claro processo de desindustrialização, uma vez que o setor industrial perdeu para os serviços a condição de atividade dinâmica da economia. nesses países, assim como está acontecendo no Brasil. No entanto, a desindustrialização não trouxe maiores consequências. Por que isso aconteceu? Porque nos países ricos, nos países desenvolvidos, em geral, o setor industrial é bastante diversificado. Ele está enraizado em várias atividades produtivas. E ele está articulado entre si dentro da cadeia produtiva de valor. Está certo? Que não é o caso brasileiro. Eles são produtores de tecnologia. Portanto, eles têm uma posição de destaque, não apenas no mercado interno, mas no mercado internacional. Além disso, são sedes de grandes empresas industriais multinacionais. Então, mesmo que naquela economia internamente não gere um valor o setor industrial, mas o seu poder de interferência nas outras economias tem capacidade de internalizar, para sua origem, valores obtidos em outras regiões. Possuem uma população altamente escolarizada e profissionalmente qualificada, que é exatamente o destaque que o colega estava dizendo aqui. E ostentam altos níveis de renda. Então, por ter uma população altamente qualificada, por essas economias ricas já terem um padrão de renda elevado, elas conseguem transformar o setor de serviço num polo dinâmico, num polo moderno. A indústria perde espaço, mas o nível de renda e o nível de qualificação é tão alto da população, que o setor de serviço ganha um dinamismo mantendo essas economias ricas. Está certo? O que não é, evidentemente, o caso brasileiro. O caso brasileiro, que a gente chama de desindustrialização precoce, é precoce justamente porque ela está se dando sem o país alcançar essas condições, essas condições de desenvolvimento. Então, o que é que significa? Significa que a renda per capita da população ainda é baixa, no caso brasileiro. A indústria, na maior parte dela, ainda não atingiu estágios de produtividade e competitividade compatíveis com o que se encontra internacionalmente e, portanto, não atingiu um estágio suficientemente desenvolvido para a gente mudar de polo da indústria para o setor de serviço. Então, nós separamos aqui esse gráfico, que ele é muito significativo em termos de demonstração. Quando nós pegamos ali os países da área do euro, vocês observem que todos esses países desenvolvidos, evidentemente, já passaram pelo processo de desindustrialização, o setor de serviço é preponderante nessas economias, mas você tem a indústria de transformação, ela produzindo, proporcionando 18%. Quando nós pegamos os países da zona do euro, percebam que a indústria de transformação, ela responde por 18% do PIB daquele país. Então, é mais ou menos parecido com a situação brasileira de 15%. Está certo? Se você pegar o Reino Unido e os Estados Unidos, a participação da indústria no valor total do PIB é menor do que no caso brasileiro. No entanto, o nível de renda, no caso dos Estados Unidos, ele é quase cinco vezes superior ao nível de renda no Brasil. Veja, essa renda aqui já está calculada na mesma paridade de poder de compra. É como se nós tivéssemos igualado o custo de vida. Não é porque eu tenho 9 mil dólares aqui, mas no Brasil as coisas são mais baratas. Não, nós estamos considerando tudo no mesmo padrão monetário. A paridade de poder de compra é o mesmo. Seria você viver com 9 mil dólares lá nos Estados Unidos, com o custo de vida dos Estados Unidos ou da Europa, qualquer um, está uniformizado. Então, o que isso significa? Com esse nível de renda, dificilmente eu vou ter condições, o país vai ter condições, de dinamizar um outro setor para substituir a indústria. Dificilmente você vai dinamizar o setor de serviços com capacidade de alavancar toda a economia na forma como a indústria conseguiria, ou na forma como a indústria consegue. Diferentemente dos outros países onde o nível de renda é superior a 30 mil dólares. Está certo? Então, por isso que nós chamamos isso de desindustrialização precoce. Ou seja, o processo de desindustrialização está acontecendo sem que o Brasil tenha ultrapassado as fases anteriores que foram presentes nos demais países. como, por exemplo, alto nível de escolaridade, indústria altamente desenvolvida, alto nível de renda interno. Está certo? Então, essa é a questão relevante que a gente está destacando. Então, qual é a consequência disso para o país? Se a indústria vai perdendo espaço e eu não vou conseguindo substituí-la por um outro setor. Nós deixamos de gerar empregos com qualidade, porque os empregos com qualidade estão nessa indústria desenvolvida, já apresentada anteriormente pelo colega ali. Vocês viram quais são as profissões, as atividades que ganham salário, remuneração acima de mil, acima de mil, mil e quinhentos, dois mil reais. Então, nós deixamos de gerar empregos qualificados. Nós criamos uma dependência perigosa, uma vez que mesmo que nós não tenhamos indústria no Brasil, nós vamos continuar consumindo produtos industriais cada vez com mais qualidade, cada vez em maior quantidade. Está certo? E pode, no médio prazo, o país vir a enfrentar um problema no seu balanço de pagamento dada a dimensão de importações e produtos que você tem que fazer. De uma forma geral, o que os dados macroeconômicos do Brasil hoje revelam, e aí, portanto, nós temos que sair dessa análise, especificamente Itajaí, mas isso não acontece em Itajaí ou em Joinville. O que nós percebemos é que quanto mais dependente do setor exportador determinada região está vinculada, principalmente ligada à indústria, mais dificuldade nós estamos tendo. Essa é uma realidade. A pauta de exportação brasileira tem se concentrado cada vez mais na exportação de bens primários, bens com baixo valor agregado, enquanto que a nossa indústria perde competitividade no mercado internacional e o Brasil é invadido cada vez mais com produtos industriais, tanto no final, quanto no meio e no início da cadeia produtiva. Então, essa é uma situação grave. Esse gráfico revela um pouco essa situação. Então, entre 2003, que é o início, até metade de 2006, a linha azul que revela o comportamento de vendas no comércio varejista estava acompanhando a linha verde que indica o comportamento da produção brasileira. A produção brasileira acompanhava até 2006, de forma muito simétrica, o comportamento do comércio. Vendia-se e essa venda, em geral, era atendida pelo mercado interno. O que acontece de 2006 para frente é que há um distanciamento entre as duas linhas. ou seja, ao final do período, nós observamos que, enquanto o comércio teve um crescimento de 95%, 94,5%, já que é um número índice, a quantidade produzida pela indústria cresceu 30%. Essa diferença entre o crescimento do nosso consumo e o crescimento da nossa produção, ela é atendida por quem? Pelas importações. Ou seja, a indústria brasileira, por uma série de razões, não está conseguindo acompanhar o crescimento da economia brasileira. A economia brasileira está sendo atendida cada vez mais por um conjunto de razões de produtos vindos do mercado internacional. Está certo? Isso é que esse gráfico demonstra. E quais são as razões desse fenômeno? Algumas razões que nós destacamos. Primeiro, é a excessiva valorização cambial, que é o tema da hora. Todo mundo está discutindo isso aí, que o câmbio cada vez mais valorizado, o real cada vez mais valorizado, o dólar derretendo a cada dia. As altas taxas de juros, é um outro fenômeno também que reduz bastante a competitividade do setor produtivo brasileiro. Tem a questão da estrutura tributária, que só pela descrição que o colega aqui de Itajem mostrou dos incentivos econômicos, já dá para ver que é uma enormidade de itens que você tem que estar criando. A estrutura tributária brasileira não é das mais fáceis para ser entendida. Um excesso de burocracia. Aqui tem um dado que é grande vantagem comparativa na produção de bens primários, que é um dado positivo, mas eu já vou explicar por que ele é ruim. Acumulação insuficiente de poupança, portanto nós não temos recurso suficiente para garantir grandes investimentos. e aquilo que foi falado anteriormente é a educação formal insuficiente e de baixa qualificação da mão de obra. Esse conjunto de fatores, na verdade, eles estão interdependentes. Você tem uma alta taxa de juros, a alta taxa de juros não inibe apenas a realização de negócios, ela também ajuda na valorização cambial, na medida em que é um elemento atrativo de capitais internacionais, e quanto mais entram no país, principalmente o capital especulativo, mais valoriza o real. O fato de nós termos também grande competitividade nos produtos primários, minério de ferro, por exemplo, é uma questão boa. No entanto, hoje ele está trazendo uma enxurrada de dólares para o país que também está derretendo o câmbio. Então você tem, na verdade, um conjunto de razões que explicam esse processo de desindustrialização, que é, na verdade, muito interdependente. E quando nós destacamos essa questão da vantagem dos produtos primários, é o que nos traz a discussão do pré-sal. O pré-sal, em geral, ele é apresentado em qualquer evento como um elemento extremamente positivo. E é, extremamente positivo. É uma excelente oportunidade de desenvolvimento para o país. Mas também, da forma como ele for tratado, pode ser um risco sério para o desenvolvimento nacional. Não são poucas as experiências já mostradas de países que encontraram recursos naturais abundantes e que, ao invés disso, levaram a um processo de industrialização, levou a um empobrecimento. Por quê? Porque esse produto descoberto gerou um excedente de dólar tão grande no mercado interno que acabou, de uma certa forma, desestimulando o desenvolvimento de outras atividades produtivas naquela região. É o que se convencionou chamar de doença holandesa. O que é a doença holandesa? A doença holandesa é o exemplo que ocorreu na Holanda quando foi descoberta uma grande reserva de gás que a Holanda vendeu para todos os países da Europa com um valor significativo, encheu de dólar o seu mercado, supervalorizou a sua moeda e não conseguiu produzir mais nada tendo que importar praticamente tudo dos outros países de fora. E quando a reserva de gás foi diminuindo, cada vez mais foi percebendo a dificuldade que isso gerou. Então, o pré-sal é um pouco isso. Ele é uma excelente oportunidade, mas assim como nós estamos vendo hoje o que está acontecendo com o minério de ferro, que o Brasil tem uma excelente competitividade internacional, mas é cada vez mais dependente desse commodity. Está certo? Não consegue desenvolver outra atividade. Então, o que nós queremos, propusemos trazer para cá, não é uma mensagem pessimista do ponto de vista da perspectiva que a gente está tendo para o futuro. Porque, na verdade, as duas apresentações anteriores foram na direção, olha, o país está com incapacidade de dar resposta ao crescimento que está tendo hoje. O que nós estamos dizendo, gente, olha, além disso, o Brasil está vivendo um processo de desindustrialização. E esse processo de desindustrialização pode ter consequências sérias para a continuidade desse crescimento econômico. Podemos ter, daqui a pouco, essa necessidade que está sendo colocada aqui, a necessidade de um conjunto grande de engenheiros, daqui a pouco nós não termos função para esses engenheiros, como já aconteceu nos anos 80. E nos anos 70 nós tínhamos vários profissionais e hoje nós temos muitos engenheiros no mercado. O problema é que a maior parte dos engenheiros não estão na função de engenharia. Muitos migraram para o sistema financeiro, muitos migraram para a consultoria, muitos migraram para diversas áreas. Portanto, você identificar a necessidade de profissionais nesse momento, ele é importante. No entanto, é necessário também que a economia continue em uma trajetória de crescimento nesses setores e nessas áreas que permitam que essas atividades formativas sejam utilizadas para o desenvolvimento e continuidade desse desenvolvimento. E o que a gente percebe hoje é que, na verdade, o Brasil, do ponto de vista da continuidade do seu desenvolvimento industrial, está vivendo uma situação de sério risco. Tanto isso é verdadeiro, que a primeira apresentação aqui apresentou preliminarmente as questões sobre o Plano Brasil Maior e o Plano Brasil Maior já é uma tentativa de dar resposta a isso. Uma série de incentivos para a indústria, inclusive compensação financeira, setores industriais que não têm competitividade no mercado internacional vão receber uma compensação do governo para poder vender mais barato. Enfim, não é só a isenção da questão previdenciária, é um conjunto de medidas para alguns setores industriais, setores esses que cada vez mais perdem competitividade no mercado internacional. Então, essas eram as contribuições que a gente queria trazer aí e agradecer a paciência de todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.